O que é o pastor? Não é criticado, aprende, aleijado Quem não faz ainda critica Porque todos que critiquem É os que não fazem E os que fazem não critiquem E é assim a nossa vida Cada dia nós temos que aprender Se eu xingava a minha irmã Hoje eu não vou me xingar Eu tenho que fazer igual ele Respirar fundo Eu tenho que mudar Se eu falar mal da Marina Hoje eu não posso falar mal dela Eu tenho que engolir a Marina Eu não posso falar mal dela Eu tenho que chegar para ela e falar É isso, isso, isso Porque irmão, nós temos que ser Grato e sincero Isso é dádiva de Deus Agora você ser falso não Por isso que os olhos de Deus Precorrem toda a terra Vendo os bons E os justos Então nós que somos Filhos da luz Tem que ter de ferro Para o Senhor e meu irmão Você tem que ser diferente Até não conversar Até não conversar Eu fiquei assim pensando Aquela mulher Que teve aqui Ela é espírita Era Porque assim Foi Jesus E ela está com a sede de Deus Ela está com tanta sede de Deus E eu fiquei pensando nela Tanto Que eu estava sentada no sofá Pensando nela Meu Deus Que mulher educada Até para conversar Com a gente é baixo Uma educação Que muitos crentes não têm Os crentes hoje é gritando Não é assim não Seja educado É surdo, né pastora? É, ninguém é surdo não Seja educação, irmão Tem ambiente Você sabe por que Que nos hospitais Eles cortaram os crentes De ir no hospital Tem que ir em carteirinha Eu falo por mim Que eu visitava o hospital Eu entrei num curso Na baleia Que tem determinado lugar Que você não pode gritar E o paciente Está ali Ele não pode ficar ouvindo Seus gritos Aí chegava os irmãos Pentecostal Perto do leite Chega pulando Pulando na perna Do paciente Pós cair em cima Do paciente Aí a coordenadora Do hospital Falou assim Comigo assim Você sabe por que Que não tapei É por causa disso Eu entrei no leito Na santa casa E tinha um homem Morrendo do lado A mulher dele Falou assim Fica aqui com meu esposo Só um pouquinho Enquanto eu vou pegar Água pra ele Eu vi que o homem Estava esticando Todo Eu chamei a enfermeira Na hora Ela pôs um tapume Assim E os crentes Estavam do lado Na hora da visita Os crentes E o homem morrendo Sabe o que a enfermeira fez? Pôs a crentalada Toda pra fora Falei gente Um lugar de respeito Gente Tem lugar Que é pra toda Há tempo Pra toda hora Irmão É tempo de revelar É tempo de revelar É tempo de gritar Grita Se não é Não grita Não pode Né irmão? É porque Tem coisa Irmão A gente tem que Ter seguimento Das coisas Eu aprendi isso Na minha caminhada Ter seguimento Quando eu cheguei Ali na Deus vivo Pra pregar Entrei lá Pra casa Tão ruim Que até a luz Apagou Eu tinha que pregar No escuro Eu primeiro Eu tinha observado O povo na luz Aí a luz acabou Eu disse Eu vou embora Eu falei Não Nós vamos pregar Acende a vela E nós vamos pregar Nós vamos perder A palavra Por causa de coisa Não Porque o crente É ter que guardar A palavra do Senhor No coração Irmão Não tem que entrar E sair aqui Não Tem que guardar Ela aqui Porque no dia Que você não tiver Ela Você está com ela Guardada aqui Agora quem não lê Bíblia Nem vai guardar Ela aqui Porque não lê E aí eu preguei Isso aqui É o vale Dos ossos secos Porque eu já sei Então eu preguei Ela Não precisa ler Porque a palavra Ela tem que ser Penetrante No nosso coração Nossa Alguém já fez Nadismo Nadar Nadismo O que é que é nada? Você fazer nada Você sabe o que é nadismo? É fazer nada Eu não Eu não sei Fazer tudo Você sabe o que você faz Nadismo? É assim O nadismo Você chega na sua casa Porque as pessoas Hoje Não tem tempo mais Para isso As pessoas Não tem tempo mais Para fazer o nadismo Ai Deus Deixa eu relaxar Eu sentei no meu sofá Falei com Deus Que eu queria um sofá Bem macio Para mim Quando eu estiver deitada Para lá Eu pensar Eu fui pensando Naquela mulher Falei Uma espírita Educada Fala baixo Tem os modos Melhor do que Ser dos crentes Ai eu pensei Eu me analisei Falei Nossa Eu também estou errada Eu tenho que me acertar Ei Você já fez Uma análise Da sua vida? Você já fez Uma análise Da sua vida Porque antes De acusar alguém Você tem que aprender A ouvir ele Porque é fácil Acusar as pessoas Irmão Eu e a Eu e a Eu e a Michelle Passamos um ato Ontem Que eu fiquei assim A pessoa Às vezes tem um filho O filho está olhando Ou a pessoa está olhando O filho Mas eu não pergunto O filho Você não está satisfeito Com isso, filho? Hoje as mães Não tem diálogo Com os filhos Não sabe começar Não sabe ser irmão Ô irmão O que você está precisando? O que você está achando Dessa situação? Hoje não está tendo isso No meio do povo Por isso que está Matança Robança As coisas ruins Porque não para Para escutar a pessoa Só ele quer falar E não é assim Tu está lá Com o pé do Bolsonaro É, você tem que aprender A ouvir Falar assim Não, vou ouvir Depois eu vou falar Sempre esquece O culpado Mas às vezes O culpado É a gente mesmo Não é as pessoas O culpado É o Bolsonaro Mas e as pessoas Que votou nele Eu mesmo Votei nele Eu mesmo Votei nele E eu Tu vai votar No da senhora Não vai conseguir nele Não é político Desfarçado Mas não é a política Que faz a diferença É o povo É nós É nós É o povo Que tem que fazer a diferença Não é política não Verdade É o povo de Deus Se o povo de Deus Tivesse na obediência O governo Estava tão ruim A casa da gente Não estava tão ruim A vida da gente Não estava Como carro desgovernado A Bíblia fala De carro desgovernado Muitas vidas Dentro da igreja Estavam como carro desgovernado É como quando Jesus Vai arrebatar o povo O carro vai ficar Todo desgovernado E as pessoas Vão subir Uns vão para o inferno Outros vão para o céu Né irmã Passa a ter diálogo Passa a conversar Um com o outro O pastor estava aqui Falando da batata doce Eu lembrei do meu tempo Eu amei a batata doce Assada Porque quando Isso é do meu tempo A gente assava a batata doce Tinha um violão Que o violão Não tinha o microfone Não tinha esse estrenário O violão A batata doce O milho assado Sentava todo mundo Em roda ali Daquela fogueira Tinha tempo de conversar Tinha tempo de cantar Né Hoje em dia Não tem isso mais não Hoje ninguém conversa Com ninguém Hoje na casa do povo Não tem nem mesa Eles nem põem comida Na mesa mais Porque ele tem Só o whatsapp E facebook Agora Cada um pega O seu prato E sinta onde que puder Não sinta na mesa Mais não Aí eu fico pensando Aí Senta na mesa Come comigo Como que é Piché Senta nessa mesa Coma deste pão Senta nessa mesa Coma deste pão Senta nessa mesa Coma deste pão Tem mesa preparada Para os meus irmãos Não adianta você Me invejar Não adianta você Me caluniar Não adianta você Falar mal de mim Eu não tenho culpa Se meu Deus Que a irmã A irmã começa a cantar Os louvor Lá de afronto A irmã A irmã vai quebrar Debaixo de mim Debaixo dos meus pés Aí o cara A cantar esse louvor Eu estou Tem uma irmã Que a gente Subiu no monte A irmã A irmã do outro lado Está com raiva Há tempo Há tempo para todas As coisas Começa a analisar A sua vida Começa A deletar As coisas Que não prestam Da sua vida Isso aqui não presta Eu vou deletar Isso aqui não presta Eu tenho que tirar Eu falava mal dos outros Agora eu não vou poder Falar mais Eu era pão duro Eu vou deixar de ser Pão duro agora Vou ser mais caridoso Eu não dava disso Mas agora Eu vou passar Ser dizimista Para Deus me prosperar Para o devorador Não entrar na minha casa Pegar tudo Porque tem pessoas Que você pode ganhar 30 mil Mas se você não for dizimista Se torne mil real Porque o devorador Ele come pela esperada Seja fiel no pouco Que no muito O Senhor te colocará As ofertas Elas abrem as janelas Do céu para você As ofertas Se você é ofertante Deus vai te dar A abundância de coisas Se você é de sinistra Nem a morte Pode chegar na sua casa Sem pedir o orbe a Deus A pastora Vai em dois reais E diz Meio de Deus Irmão Três reais Diz É disso Aquele que honra Deus no pouco Ele colocará No muito Só sei como Que Deus vai te colocar No muito Se nem no pouco Você honra ele Verdade Ah Deus Me honra Mas nem no pouco Você honra Deus Você quer que ele Te honra no muito Tem gente Que tem a mão Tão fechada Para Deus Que misericórdia Não prospere Irmão Começa a ser Próspero Nessa terra Amém Que essa palavra Venha ficar no seu coração Se tem alguma coisa Te atrapalhando Vai para o seu sofá Vai para a sua cama Faz um análise Da sua vida Da sua vida sentimental Da sua vida profissional Eu estou deparando Com cada uma Uma mulher chegou aqui E falou assim Eu perdi meu marido Porque a mulher é grossa Grossa Perdi meu marido Falei Nossa Nem eu queria Uma mulher dessa Por que? Trem grosso Ai Jeová Falei Jesus Eu ia falar com ela Mas eu calei Aí Deus Ele é tão bom E misericordioso Comigo Que ele trouxe ela Para reclamar comigo A irmã me falou Que eu tenho que mudar Falei É irmã Realmente Naquele dia Que você está Você está na pedra Eu pensei Três vezes Em te falar Mas eu vi Que o trem Era meio brabo Eu não falei não Isso é grossa mesmo Tem que ficar fina Tem que ser fina Irmão Gente grosso Ninguém quer ficar Pé dele Gente mal educada Gente que te mal trata Gente turrão Verdade Tem pessoa que ele é tão turrão Que ele enxofra a cara Assim que dá Até o capeta Corre Verdade É verdade Deus Ah Jeová Fecha a cara Irmão Não é autoridade Não A Bíblia fala Com o Espírito Santo Jesus Eu vi o Jusco Correndo aqui Outra Eu olhei assim Porque Jesus Era alegre Jesus era brincalhão Irmão Jesus chegou ali Não A Bíblia fala Que Jesus não era bonito Ele não tinha formoso Não tinha formoso Jesus brincava Jesus era alegre Irmão Mas ele tinha tempo Para todas essas coisas Amém? Amém Ele fala que Jesus Era branco Dos olhos verdes A Bíblia fala Que aquele povo Ele usava Disturbante Porque o sol Era escaldante No deserto Jesus andava Legos a pé Eu creio que Jesus Era moreninho Porque ele era Queimado de sol No deserto E ele andava Em cima de uma jumenta E aí Jumenta é mole Verdade Você vê que Até de Jesus Gostava da jumenta As coisas Os milagres de Deus São devagarzinho Um ano Para Deus É um dia Mil anos Espera aí Vou consertar Um dia Para Deus São um ano Mil anos É muita coisa Mil anos É como um dia É como um dia Para ele Para você ver Irmão Que ele é devagarzinho Aí nós Passar o cavalo Na frente Dos boios Meu pai Carroça Nós temos dois O quê? A carroça Nós temos dois Isso mesmo Irmão Essa parede Que custou Sete anos Para se cumprir Sete anos Para ter um bom aparelho Irmão Muita coisa Daqui sete dias Sete anos Ei Você fala assim Irmão Irmão Nessa noite Sai daqui Sai daqui Com o seu milagre Com o seu milagre E convertido E convertido Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que a luz do Senhor Que a luz do Senhor Vem esplandecer Sobre o seu rosto Que você venha fazer diferença Você venha fazer diferença Muda Muda A sua atitude A sua atitude O seu caráter O seu caráter Para ver diferença Para ver diferença A Bíblia fala Que há diferenças Os que servem E os que não servem Você vai comer Bíblia Todo dia Quando você lê a Bíblia Irmão Você vai começando Ver os seus erros Você fala Nó Deus Estou errando Feio ali Nó Deus Olha o que eu fiz Aí você vai Tentando mudando Porque Irmão O mundo Tenta não levar Do caminho do mal O fofoqueiro é assim Aí chega e vai dizer Vamos fazer uma fofoca Ele te chama Para fazer fofoca não Se você ficar Aí no fofoqueiro Quando você acha Ele já está fazendo A fofoca também Eita Jeová É o trem que puxa Aí você vai dizer Irmão Estou vigiando Calma aí Pera Para Jesus Ele nunca passava Pelo mesmo caminho Ele desviava Da aparência do mal Se nós não aguentamos O mal É melhor que nós Corre igual Elisa Correu para a caverna É melhor você correr Do que você ficar Envergonhado Ele correu Escondeu na caverna Jesus falou Elisa O que você está arrumando Aí Elisa Dentro dessa caverna Sai da caverna Tem crente Que ele prefere Ficar na caverna Para não ser Envergonhado Eles falam que Jezebel Era igual capeta Não Mas a Jezebel Era lindo Jezebel Era encantadora Ela derrubou Vários profetas Enquanto nos dias de hoje A vida sentimental Tem derrubado Os profetas Verdade Deus O que tem de profeta Caído Não está brincadeira Porque está cheio De Jezebel Não perde a essência Do Espírito Santo Vou ficar Vou fazer Vou acontecer Faz isso Não Jesus é melhor De tudo Nessa terra O diabo Só oferece Coisa boa Os olhos carnais Mas os olhos espirituais Ele não tem nada Para nos oferecer Aquela mulher Falou Pastor Eu estou com vontade Até de voar Porque ela sentiu A presença De Deus Ela estava presa Na casca De demônio Enquanto as pessoas Estão lá fora Presa na casca De demônio Precisando de mim De você Para ajudar Porque essas aulas Precisa de nós Irmão Nós não podemos Ser igual a eles Nós temos Que ser diferente Eles tem que ver Que nós somos Diferentes deles Amém? Porque onde há O Espírito Santo Há diferença Há diferença Dos que servem E os que não servem Verdade Deus Porque os que servem Tem que ter mudança Tem que ter transformação Aí arrebenta Né pastor? É irmão Você sabe que Deus Me converteu Antigamente eu gostava Muito de calça comprida Aí toda vez Que eu ponho Uma calça comprida Aquilo me incomoda Eu falo Hoje eu puse a calça comprida Eu estava sentindo frio Eu falei Nossa Meu Deus Ainda põe a brusa Enquanto de vado Pentecostal De calça Morrei no espelho Eu falei Ó Tem que tirar essa calça Porque as vezes Nós temos que olhar No espelho Irmã Pra ver nós mesmo Eu falei Nossa Se eu pentecostal Vou vestir uma calça Você já não é pedra Nenhum Porque pentecostal Usa saia Né Ah Mas isso aí Não faz diferença Não Porque o Espírito Santo Habita aqui Habita aqui Irmão Mas as suas vestes Também faz a diferença Ah Jeová O seu caráter Faz a diferença Além da gente pecar E faz os outros pecar também É Também Sabia que eu fiz Um varão pecar Dentro da igreja Eu era nova Convento Tipo E o irmão Andava assim Olha pra cá Dando glória a Deus Eu falei Vamos ver se esse homem Tá na posição E a estelinha Era pequenininha Porque tem gente Que faz de sacanagem Pra levar o irmão Ao pecado O povo faz de sacanagem Pra levar o irmão Ao pecado da fofoca Ao pecado da cobiça Né Por isso irmão Eu falo A Deise Tá aí Pegando o dinheiro Da brusa Eu falo Deise Não canta Dinheiro perto dos outros Não Já cansei de falar com você Não foi Deise Não canta Porque a pessoa Ela dá um desejo De ter dinheiro Aí olha E cai lá dentro do dinheiro Entendeu Então não é bom Contar dinheiro perto dos outros Não é bom você falar O que você vai fazer Amém Não é bom Você quer ser bem sucedido Tem coisa que você pode falar em público Mas tem coisa que você não pode É errado E aí irmão O que que acontece Eu abaixei ele pra pegar estrela E fiz desse jeito O irmão falou assim Não Eu vi o céu Vi as estrelas Ai eu sou casada Irmão Você fez eu pecar Falei Olha tá vendo Então e agora É Deus que você tava dando Eu ainda levei o irmão A pecar E ainda acusei o irmão Mas eu tava dando glória a Deus Olha o que que você tá vendo O céu com as estrelas É porque a minha mulher Tá perto de mim Ela não faz nada comigo Eu falei Nossa senhora Levei o homem pra carona Porque eu não era convertida Então tem irmão Que gosta de seduzir E a mulher Quando ela quer seduzir o homem O homem não corre não O homem cai mesmo Quando a mulher tá doida com o homem Ele fica bom Meu Deus Só esse vai cair Porque o homem não resiste Meu Deus do céu O homem Ele é forte Pra muitas coisas Mas pra mulher O homem é muito fraco É fácil, fácil Se ele não tiver no espírito O irmão Vai todo Eita José do Egito Correu José do Egito Correu Correu e ainda deixou A túnica pra trás Opa, deixa eu correr aqui Que eu não tô muito entrando É irmão É irmão, tem situação Que você corre pra dentro Não é pra fora não Se você tiver no espiritual Vai que você cai Deus sabia que não ia ser fácil Por isso que a misericórdia dele É grande para conosco Amém, irmão? Amém Glória a Deus Paulo, ele tinha um espírito Era na carne Sabe qual é o pior demônio? Fala pro seu irmão Irmão O pior demônio O pior demônio É a nossa carne É a nossa carne Eita, Jeová Essa é a pior É a sua carne Que ela só pede as coisas ruins Aos olhos espirituais E as coisas boas Felizmente, né? É verdade Tá focadinho na palavra, né? Glória a Deus A pessoa tem que ser assim Focada mesmo na palavra Só porque, irmão? Porque a palavra Dá muito livramento a gente Quando a gente conhece ela A Bíblia fala que Muitos serão enganados Nos últimos dias Mas se você conhecer A palavra de Deus E viver ela E praticar ela Tentar, né? Porque Praticar toda Nós não conseguimos ter Pelo menos Tentar o ter Ai, nós vamos entrar No reino do céu Por isso que a salvação Ela é gratuita Porque se fosse olhar Pelo pecado Ninguém iria ser salvo Por isso que Jesus Veio como Ovelha muda Até o matador Para morrer por mim E por você E foi como Ovelha muda Né? Boa Eu ali Para salvar eu E você Por isso que nós Temos que ser grata A Deus E muitos Não tem prestado A gratidão A Deus Muitos Não tem prestado Temor A Deus Antigamente Você falava Eu sou evangélico Era isso Eu achei engraçado Passou um rapaz Assim Do nada Pai do Senhor Pai do Senhor Aí passou um assim Falou assim Oi irmã Você está aí? Falei Tô Você está bem Eu estou bem Eu vi que ele não Era evangelho Mas as pessoas Sabem quando a gente É A diferença E nós temos que fazer Diferença nessa terra Amém? Amém O maior ministério Não está aqui Dentro da igreja Não Está lá fora Dentro da nossa casa Dentro da nossa casa É aí que nós Temos que mostrar Que nós somos evangélicos É que nós temos que mostrar Que nós somos evangélicos Amém? Amém É difícil Não é fácil não Mas a nossa Não queria ser difícil Amém? Amém Hã? No céu vai ter Praca de igreja Não é Desculpa Cortar a senhora Sabe por quê? Porque o cristão É o que vê O outro Sabe de qual é a igreja Isso me dá uma raiva Pastor Nós somos a igreja A gente gosta Só da Universal Da Mundial Mas deixa eu te falar Mas quando Jesus chegar Jesus vai pedir Um pastor Conta da ovelha E cadê a ovelha? Tem ovelha Que hoje Ela está aqui Na casa de Judá Amanhã está na casa de sal Amanhã ela está aqui Depois ela está aqui O pastor Nem sabe onde ela anda Está com uma ovelha perdida Cada pastor Vai ter que dar conta Das suas ovelhas Um ovelha amigo meu Morreu e o pastor Nem sabia Hoje eu falei com ele Que a ovelha dele morreu Dois meses Pastor A ovelha dele morreu E ele Mas ela estava Indo no culto A ovelha dele Estava perdida No mundo E o pastor Não sabia Que a ovelha dele Estava perdida Isso é muito triste É muito triste Para a minha ovelha Perdida Você me deu Um malé Para a minha ovelha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto